E aí galera, belezinhas? Sejam bem-vindos a essa que, se não me engano, é a 12ª aula do nosso curso de mecânica dos fluidos 1. Até agora eu vinha falando mais sobre questões vinculadas à estática dos fluidos, né? Na verdade, o que a gente viu até agora foi basicamente uma contextualização histórica da nossa ciência, a definição formal daquilo que chamamos de fluido, investigamos algumas propriedades de fluidos por uma perspectiva da hipótese do contínuo, estando sempre cientes de que a origem de tudo está na questão molecular, em seguida a gente começou a investigar algumas propriedades de fluidos em repouso. A gente deduziu a lei fundamental da hidrostática e a partir dela a gente interpretou o conceito de força de empuxo, a qual corpos submersos estão sujeitos, a gente investigou o comportamento da distribuição de pressão de linhas de fluido em repouso, um assunto que chamei de manometria, em seguida a gente começou a fazer uma investigação sobre essa distribuição de forças que atuam sobre superfícies planas e curvas submersas. Então, investigamos a estática dos fluidos, propriedades, hipóteses do contínuo, definição de fluido e um pouco de história. Além disso, falamos também um pouquinho sobre cinemática, né? Sobre essas metodologias, essas abordagens de você olhar para um fluido que se movimenta para descrever o movimento sem se preocupar ainda com as causas que originam esse movimento. Agora a gente vai começar aos poucos o processo de colocar os nossos fluidos para se movimentarem. E a primeira forma de a gente olhar para isso seria por uma perspectiva de fluidos que se movimentam como um corpo rígido. E você poderia falar, mas calma aí, não faz sentido nenhum, é um fluido como um corpo rígido? Eu não consigo vislumbrar isso. E eu te daria razão se você viesse a se questionar em relação a essa questão. Mas eu vou justificar aqui para vocês que existem alguns contextos físicos nos quais a gente pode assumir que o fluido se movimenta praticamente como um corpo rígido e usar as consequências dessa hipótese para poder estimar quantidades de interesse de alguns problemas bem legais de engenharia. Então eu vou começar aqui a minha argumentação lembrando vocês daquilo que a gente conhece como lei da viscosidade de Newton. Eu apresentei isso quando eu defini o que é viscosidade. E essa lei estabelece basicamente que a tensão cisalhante no plano Y na direção X num contexto de um fluido que está sujeito a um carregamento mecânico que eu chamo de simple shear ou cisalhamento simples. Inclusive o meu microfone acabou de cair rapidão. Aqui é uma dificuldade, velho, organizar microfone, teclado, mesa, água, é muita coisa que fica na minha mesa de trabalho. Pronto, acho que isso aqui não vai cair mais. Então essa lei da viscosidade de Newton estabelecia que a tensão cisalhante no plano Y na direção X era igual a essa viscosidade dinâmica de cisalhamento do fluido que multiplicava a derivada da componente de velocidade na direção X com relação a Y. E aí, se a gente investiga um caso no qual essa tensão é zero num contexto em que eu não teria tensões cisalhantes, eu também não teria essa derivada aqui. Porque a viscosidade, no caso prático, não pode ser zero no fluido real. Então se eu estivesse num contexto de ausência de tensão cisalhante, num contexto hipotético qualquer, isso estaria associado ao fato de dvx, dy também ser zero. E aí em termos práticos, o que significa isso? Significa o seguinte, deixa eu pôr aqui minha canetinha e escrever na forma de texto com o meu teclado. Se dvx, dy é zero, o que eu estou falando, em outras palavras, é que não há velocidade relativa entre camadas paralelas de fluido. Então, se eu não tenho essa velocidade relativa entre camadas paralelas de fluido, eu estaria num contexto de ausência de tensão cisalhante. Essa é uma primeira ideia que eu queria lançar para vocês. Nesse contexto, aqui, eu vou puxar uma outra setinha para tentar escrever aqui uma outra conclusão lógica do que a gente teria num caso de um escoamento ou de um fluido que se movimenta na ausência de uma tensão cisalhante. Então, nesse contexto, um fluido confinado num recipiente, e essa palavra é importante, se movimentaria como um corpo rígido. Se eu tenho um fluido que está dentro de um recipiente, dentro de um recipiente sólido, que tem uma forma bem definida, e esse recipiente está se movimentando, e eu estou assumindo que internamente, dentro do fluido, eu não tenho tensões cisalhantes, ou seja, não tenho diferença de velocidade relativa entre camadas paralelas de fluido, eu estaria num contexto de um fluido que se movimentaria como um corpo rígido. Tem dois casos só que a gente conhece da vida real que atenderiam bem essa premissa. Que casos seriam esses? Deixa eu puxar aqui uma setinha para a gente anotar. Então, setinha, vamos pôr aqui para baixo, vão ter dois casos nos quais isso acontece. Dois casos práticos onde isso ocorre. Onde isso ocorre. E são casos bem particulares, mas também bem interessantes, que estão vinculados a algumas aplicações legais de engenharia. Deixa eu puxar aqui uma canetinha, fazer uma linha pontilhada, e puxar aqui duas setas para o caso 1 e para o caso 2. O caso 1, onde isso ocorre, é o contexto onde a gente tem um fluido contido em um recipiente que se movimenta com aceleração constante. e eu vou desenhar isso daqui e vai ficar claro assim o que eu quero dizer com isso. O caso 2 seria o caso de um fluido contido em um recipiente que gira em torno de um eixo. Então, o caso 1 para ficar na linguagem popular, que geralmente é a linguagem mais didática, esse cara aqui representa o problema de um caminhão-tanque. Vou pôr aqui caminhão-tanque que vocês vão entender. Caralho, vai! Está horrível a minha letra. Eu percebo que sempre que eu estou muito torto aqui assim, a letra fica ruim. Deixa eu tentar usar o meu teclado. Eu vou até puxar aqui já as minhas setinhas e vou usar aqui o teclado. Então, o caso 1 é o problema que eu vou chamar de caminhão-tanque e o problema 2 eu vou chamar de liquidificador. Liquidificador. Aí vai ficar bem fácil de você entender o que eu quero falar com isso. Vamos ver se a gente pega aqui umas imagens para deixar a coisa mais clara aqui. Então, eu preparei aqui umas imagenzinhas. Deve estar aqui na minha pasta. Docência, disciplinas, mecânica dos fluidos 1, primeiro de 2020, aula 12, figura 1. Essa aqui é uma imagem que eu peguei do meu caderno mesmo de fluidos 1. Deixa eu ver se eu pego duas imagens para representar esse caminhão-tanque porque esse cara talvez precise de duas imagens. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Muitas vezes uma imagem fala mais do que mil palavras. Isso não é simplesmente um clichê. Isso aqui é uma realidade prática do processo de funcionamento da cognição humana. A gente entende muito através de imagens. Então, aqui eu peguei o caminhão-tanque e vou pegar a imagem também do líquido de calor logo para a gente deixar a coisa bem clara. Então, essas imagenzinhas aqui vão ilustrar bem os dois casos possíveis nos quais a gente tem um fluido que pode vir a se movimentar, a se comportar como um corpo rígido. Então, imagine aqui que a gente tem um fluido dentro de um caminhão. Eu estou transportando, sei lá, água. É um caminhão-pipa. E ele está aqui parado em T igual a zero. Se ele está, tipo assim, numa superfície totalmente horizontal, essa linha tracejada vai representar a superfície livre. Então, aqui dentro eu tenho o fluido e aqui em cima eu tenho, sei lá, ar. E aí ele começa a acelerar com a aceleração A constante em linha reta. com isso, você vai ter a parte de trás do fluido sendo jogada para trás pela aceleração do caminhão que vai para frente, pelo princípio da inércia mesmo, um dos princípios das leis de Newton. E aí, para compensar, a parte da frente vai descer um pouquinho. E você vai ter uma nova superfície livre que vai ser uma reta com coeficiente angular θ no qual você vai ter um deslocamento Δz máximo a partir da antiga superfície livre na parte de trás do caminhão. Então, a gente vai descobrir aqui na aula de hoje como que a gente consegue fazer para prever a equação dessa reta e conseguir estimar o tanto de água que eu vou deslocar para cima quando eu estiver acelerando com o caminhão para frente. Isso pode ser interessante para você poder fazer estimativas do tanto de água que você pode pôr no recipiente para transportar esse fluido. Porque se você pega um caminhão e coloca a água até a borda, a sua experiência com o mundo sensível te leva a perceber que se você acelerar esse caminhão, essa água vai transbordar. Então, se você quiser estimar qual é o máximo que eu posso pôr de água ali para uma dada aceleração para evitar que ele transborde, você teria que ser capaz de quantificar esse Δz máximo em função da aceleração do caminhão. seria um exemplo de aplicação desse tipo de ideia. Eu aqui, na verdade, assim, eu não estou dando essa aula porque eu acho que é muito importante que os engenheiros saibam calcular isso, porque nem é. É só um pretexto para eu convencê-los de que existe uma aplicação para isso. Para mim, o principal dessa análise aqui é o processo dedutivo, argumentativo, que vai te fazer entender como que a gente lida com essa questão de tentar descrever o movimento de um fluido não por uma perspectiva puramente cinemática, mas já por uma perspectiva dinâmica da causa que origina o movimento. Porque quando um fluido tenta transbordar num caminhão, quando ele acelera, existe uma causa para isso, que é a aceleração. A causa é a aceleração, a consequência é esse deslocamento. Como que eu posso linkar causa e consequência por uma perspectiva dinâmica já num contexto de fluidos. Então isso vai envolver um processo dedutivo, argumentativo, que eu acho que é muito mais importante do que a aplicação em si. O segundo caso é um liquidificador. Você gira um liquidificador, você já reparou que o fluido começa a formar aquela parabolazinha ali. Então ele vai sendo deslocado para as laterais, forma-se um buraco no centro, esse movimento eu chamo de movimento de vórtice forçado, e essa curva que eu adianto para vocês é uma parábola. E a gente vai agora buscar uma teoria para quantificar a cara dessa parábola em função da altura inicial, da velocidade angular de rotação do meu eixo e por aí vai. Claro que isso tem aplicação também na engenharia, em muitos processos de síntese de materiais, você tem que misturar as coisas. Eu sempre cito o exemplo de um cara que era o Nuno. O Nuno foi um aluno de doutorado do Vortex da UNB que fez a tese sobre a orientação do professor Francisco Ricardo e era um português que fez um trabalho experimental gigantesco estudando reologia de emoção. Uma emoção é basicamente um fluido complexo formado pela junção de duas fases, uma fase oleosa e uma fase não oleosa, então água e óleo é um bom exemplo para isso, no qual você tem por exemplo pequenas gotículas de óleo suspensas na água. Essa emoção ela representa muito bem o comportamento reológico de vários fluidos usados na indústria de cosmético principalmente, na indústria também médica, algumas loções para problemas dermatológicos de pele e tal, então entender o comportamento reológico de uma emoção é muito importante para alguns tipos de aplicação da indústria e para você sintetizar uma emoção você tem que pegar a água pegar o óleo e você tem que misturar isso e aí em função da velocidade angular da tua pá da geometria da sua pá você vai fazer emoção com gotas maiores ou menores e aí o tamanho das gotas afeta a reologia a viscosidade a estabilidade da tua emoção então esse aluno ficou quatro anos no laboratório mexendo com liquidificador pegava o liquidificador água, óleo mudava a velocidade a pá, temperatura fazia a emoção pegava uma amostra levava para o microscópio olhava as gotinhas lá fazia uma análise estatística das gotas o tamanho delas depois pegava levava para o reômetro fazia a reologia cisalhava media a viscosidade lincava essa viscosidade com o tamanho das gotas com a distribuição e com o processo de síntese da emoção depois deixava lá a emoção dele dez dias na prateleira depois tirava de novo para verificar se continuava estável ainda ou se as gotinhas tinham coalescido já então ele ficou anos investigando isso e eu brinco o cara ficou anos brincando de mexer com liquidificador para ele ali é importante ele ter pelo menos uma noção da velocidade máxima que ele pode girar o ventilador que vai evitar que ele perca esse fluido que é tão difícil de ser sintetizado que é a emoção dele porque envolve água óleo e também envolve surfactantes que são compostos químicos que você coloca ali para evitar que as gotas coalesçam e isso prejudica a estabilidade da emoção porque se acontece isso essa emoção deixa de ser uma emoção e depois de um tempo de prateleira você vai ter sei lá óleo em cima e água embaixo ele perde as suas propriedades então entender como que você consegue garantir a estabilidade de uma emoção é fundamental isso tem a ver com a síntese da emoção que tem a ver com a velocidade angular que você vai girar a pá do ventilador do liquidificador que vai misturar isso daí ou seja tem aplicação mas eu vou estar mais focado aqui mais interessado na questão da modelagem matemática dessa física então vamos falar um pouquinho sobre isso como é que a gente modela essa física vamos colocar aqui uma letra um pouquinho maior e vamos escrever modelagem matemática dessa física vamos por aqui no centro vamos sublinhar e vamos pegar uma letrinha um pouquinho menor vamos por 12 e vamos escrever o seguinte preâmbulo considere o seguinte elemento de fundo e aqui eu vou me permitir gastar um tempinho fazendo um desenho porque eu acho que é um desenho bastante importante de ser bem entendido e eu já fico meio tenso quando tenho que desenhar coisas com esse negocinho aqui porque não é legal eu estou reclamando isso há um tempão acho que eu vou comprar logo uma mesa maior para mim vou ter que gastar uma grana legal mas eu acho que vai valer a pena então eu vou desenhar aqui um sistema de eixos tenha paciência com o seu professor que não tem competência para fazer desenhos muito sofisticados usando essa ferramenta aqui tem um sistema de eixos depois eu vou pôr letras e enfim aqui eu vou desenhar um cubo infinitesimal que é um recurso didático que a gente usa bastante essa ideia de desenhar um cubinho infinitesimal para representar um ponto do meio contínuo que vai estar sujeito a um balanço de forças de termos é difícil desenhar isso daqui vai ficar assim mesmo sem muito preciosismo senão a gente não faz nada e aqui esse cara eu vou dar um ctrl c e ctrl v aqui eu vou até aumentar ele um pouquinho porque eu quero fazer tipo duas coisas nesse primeiro desenho eu quero colocar basicamente uma cota das minhas distâncias porque eu vou usar isso daqui como variáveis simbólicas no meu processo argumentativo dane-se e aqui eu vou desenhar deixa eu até para começar mais para baixo para não ter problema umas setinhas que vão indicar a distribuição de pressão em algumas faces desse cubo vou dar uma pressão aqui deixa eu até pôr em verde um pouquinho mais fino esse fundo cara, está muito torto mas vocês entendam isso aqui é um cubo não vou ficar também me recriminando muito por não ter competência motora para desenho já faço muito isso com a música eu sempre acho que eu toco mal para caralho todos os meus instrumentos então não vou fazer isso com a minha parte artística menos desenvolvida que é a parte do desenho então aqui eu tenho as minhas setinhas que representam as minhas distribuições de pressão e agora sim eu vou começar a colocar letras então aqui seria x, y e z então aqui eu teria dimensões dy dx dz e aí no centro do meu cubo eu vou assumir que eu tenho uma pressão p até eu fazer um negócio maior aqui uma pressão p e vou desenhar aqui com uma canetinha preta para baixo uma força gravitacional que eu vou chamar de delta nem cabe delta f g um elemento delta de força gravitacional porque esse cara é pequenininho então p é a pressão no centro do meu elemento e nesse centro do elemento eu considero que ele tem uma força peso para baixo localizada aí eu vou tentar representar as forças de superfície vinculadas à distribuição de pressão que atuam em cada uma das faces do meu cubo eu não desenhei aqui setinhas na face frontal e traseira para não ficar poluindo muito o desenho mas entendam que aqui também tenho pressões na frente e atrás em cima e embaixo na esquerda na direita na frente e atrás as seis faces do meu cubo vão estar sujeitas a um campo de pressão que tentará comprimir esse elemento a pressão no centro é p a pressão em cada face não é p tá quanto que vale a pressão em cada face se esse cara é muito pequenininho eu vou assumir que a pressão aqui por exemplo vai ser igual à pressão no centro então p mais o tanto que esse cara varia ao longo do meu eixo y que multiplica dy sobre 2 que é a distância que separa o centro do cubo a minha face da direita quando eu faço isso galera isso daqui é uma coisa que a gente faz com muita frequência em mecânica dos fluidos para deduzir equações que governam os nossos escoamentos eu estou no fundo usando uma expansão em série de Taylor desse cara porque se o meu volume se o meu meio é contínuo as propriedades dentro dele devem se comportar de maneira contínua também então p que é uma função matemática escalar tem que ser uma função contínua e a gente viu já em cálculo 2 que se eu tenho por exemplo eu sempre falo isso porque eu acho que isso é uma coisa que sempre fica confusa para os alunos e eu acho que isso aqui é tão fundamental você entender que isso aqui que a pressão aqui é esse cara e se você não entende isso você perde assim a lógica de todo o processo dedutivo subsequente então é importante que vocês entendam isso daqui isso vem da série de Taylor você pega por exemplo uma função aqui um gráfico uma curva uma função f de x e essa curva é contínua sei lá se você conhece essa curva num ponto aqui qualquer que eu vou chamar de x zero e aqui eu tenho então f de x zero né e eu quero saber quanto que esse cara vale nesse ponto aqui então vamos pôr aqui sendo esse ponto deixa eu pôr um pouquinho para baixo eu sempre repito isso porque eu acho que é importante que isso fique bem claro sendo esse ponto aqui o ponto x zero mais dx então vou puxar uma setinha aqui esse cara aqui x zero mais um dx então aqui eu teria a minha função f em x zero mais dx o que a série de Taylor fala para você é que f em x zero mais dx pode ser expressa em termos de quanto f vale em x zero mas o tanto que f varia ao longo de x e aí você pode avaliar isso num ponto x zero que multiplica dx você poderia inclusive considerar outros termos da expansão como por exemplo a derivada segunda de f com relação a x dois também avaliada num ponto x zero de referência que multiplica dx quadrado sobre dois fatorial mais blá 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 vocês lembram disso série de Taylor né se esse meu elemento é infinitesimal ele é muito pequenininho ele é tão pequeno quanto eu queira que ele seja um termo dx quadrado ele é muito menor do que o termo dx então se eu trunco aqui pá porque esse cara já é pequeno fica só isso daqui que no fundo é o que eu estou fazendo aqui a pressão aqui nessa face aqui azul ela vai ser dada em termos da pressão no centro que é uma vizinhança mais o tanto que ela variou aqui aqui eu já trunquei os termos que teria mais d2p dy2 dy quadrado sobre dois fatorial eu trunquei esse cara porque ele é pequeno então eu peguei só o primeiro termo tá claro que isso aqui é uma série de Taylor ótimo porque isso aqui é usado o tempo inteiro em McFlu pra você deduzir coisas então tem que estar claro que isso aqui tem a ver com série de Taylor eu até vou pegar isso daqui que foi meio que uma nota e vou colocar mais pra baixo assim pra não ficar poluindo muito o desenho então isso daqui ô caralho isso aqui vai dar errado vamos ver se eu consigo só isso aqui consegui ótimo pra baixo isso também dá pra baixo porque isso aqui tá me acomodando beleza sobrou espaço agora pergunte delta fg é isso daqui tá muito pequenininho mesmo né é tipo um delta fg vetor um diferencial de força gravitacional bom agora eu vou fazer o seguinte eu não quero saber só a pressão eu quero saber a força que atua nessa face então tem que multiplicar pela área perfeito então fecha isso daqui qual que é a área que eu tenho nesse elemento aqui essa área aqui dx dz então dx dz pra esse cara de cá cadê meu mouse tá aqui pra esse cara inclusive deixa eu diminuir tá muito grande isso aqui pra esse cara do lado tipo esquerdo ô cacete deixa eu organizar aqui as minhas figuras pra poder ficar bem diagramado senão fica tudo muito apertadinho vamos pra cá um pouquinho ótimo pra esse cara de cá opa comi velho um parênteses pra esse cara de cá eu vou mudar da mesma maneira só que como esse cara do lado direito tá no sentido positivo do eixo y e esse no sentido negativo eu vou pôr um sinal de menos aqui então aqui eu vou ter p menos isso daqui então por um lado menos pro outro lado mais eu tô expandindo esse dpd y pode ser positivo ou negativo eu não sei como é a natureza do meu escoamento mas eu vou convencionar que se eu avanço em y eu tô somando as variações e se eu recuo eu tô subtraindo tá e aí as pressões atuantes aqui embaixo em cima seriam modeladas de maneira muito semelhante também vou até pegar ctrl ctrl v colocar de vermelho diminuir esse cara que tá no sentido positivo do eixo z vem pra cá só que aqui agora o que muda é que não é mais dp dy não é dp dz porque eu tô agora variando em z então eu vou só pegar a borracha e vou corrigir esse cara vai ter que ser um z esse cara também um z e essas dimensões aqui elas mudam então esse cara vai ser dp dz dz sobre 2 e essa face aqui de cima essa aqui ela vai ter uma área agora que vai ser dy dx então dy dx e aí vou fazer a mesma coisa pra essa força de baixo só que com sinal negativo então aqui eu vou ter menos dp dz dz sobre 2 eu tô mapeando as forças que atuam nesse cara pra quê? pra poder usar a segunda lei de Newton toda análise de problemas dinâmicos da mecânica clássica segue esse approach você modela as forças em cada pedacinho ali tenta usar a segunda lei pra quantificar a relação entre essas forças e a variação da quantidade de movimento e ter uma equação que descreva esse movimento já vinculada com as suas causas num contexto de dinâmica mesmo então eu teria isso a princípio então daqui uma coisa que eu tenho que escrever que eu acho que é importante é o seguinte deixa eu pôr mais pra cá inclusive tá muito no cantinho esse daqui vamos colocar um pouquinho mais pra cá pronto e aí o que eu quero escrever quando a gente olha pra esse cubinho com essas forças e tal é o seguinte temos aqui uma física dominada pode também pensar em regida por dois mecanismos principais pressão e gravidade você tem pressão e gravidade ali se balanceando junto com essa aceleração do caminhão ou do liquidificador para reger esse movimento a pressão eu vou assumir eu vou convencionar eu vou definir aqui que vai estar vinculada a que eu chamo de forças de superfície e a gravidade seria uma força de volume então enquanto a força gravitacional a força peso atua em todo o volume a pressão atua mais na superfície é uma força de superfície que tem a ver com esse contato das partículas de fluido umas com as outras tá e aí vamos tentar pegar então um uma equação para computar todas as forças vinculadas à pressão então aqui essas forças de superfície que tem a ver com pressão eu vou chamar de delta f p qual seria a contribuição total das forças vinculadas ao campo de pressão nas três direções para esse elemento vamos fazer aqui uma soma repare por exemplo naquilo que a gente tem na direção y na direção y eu tenho positivamente essa força aqui e negativamente essa daqui então eu vou pegar uma menos a outra fazer o mesmo para a direção z e o mesmo para a direção x que não está escrita no quadro porque eu não quis poluir muito o desenho mas que existe e que é modelado de uma maneira análoga às forças de pressão associadas às direções y e z então vamos nessa vamos colocar isso daqui aqui embaixo então as minhas forças de pressão na direção z eu vou ter p menos dp dz dz sobre 2 isso é a parte positiva a negativa é menos p menos dp dz dz sobre 2 isso na direção z depois na direção y ah perdão faltou colocar aqui as áreas normal isso aqui multiplica dx d y isso na direção z vou ter aqui mais p menos dp d y que multiplica d y sobre 2 menos p menos dp d y d y sobre 2 que multiplica d x d z na direção e y e vou ter na direção x que eu não desenhei mas a gente pode inferir porque é só olhar para a cara desses termos p menos dp d x d x sobre 2 menos p menos dp d x d x sobre 2 d y d z e x e seriam todas as forças de superfície que atuam nesse elemento num contexto em que ele está livre das tensões cisaliantes num contexto no futuro em que as tensões cisaliantes precisem entrar na jogada a viscosidade vai ter que aparecer aqui por enquanto ela não aparece então aqui eu vou ter p que corta com p p que corta com p p que corta com p aqui eu vou ter a soma e tal de d p d z que multiplica d z sobre 2 menos n mesmo né então esse 2 vai cortar no final o que você vai ter vai ser um negócio muito compacto muito elegante muito bonitinho que vai ser esse daqui ó menos cadê meu setinha tá aqui menos dp dx é x mais o menos é lado de fora dp dy é y mais dp dz é z que multiplica dx d y d z esse cara também pode ser compactado vamos pôr um menos maior aqui na forma de um operador que você conhece muito bem do seu curso de cálculo 3 que é o operador nabla e você pode falar que esse elemento diferencial das forças vinculadas ao campo de pressão das forças de superfície num contexto em que eu tenho essa ausência de tensões cisvaliantes vai ser simplesmente menos o gradiente de pressão que multiplica o volume do elemento beleza? então o gradiente de pressão é uma força por unidade de volume que atua no meu elemento infinitesimal de fluido enquanto esse se movimenta essa equação vai ser equação 1 bom o meu elemento diferencial de força gravitacional esse cara aqui é muito fácil não tem mistério nenhum é a massa do elemento vezes a gravidade sentido negativo deixa o z a massa eu vou colocar em termos da massa específica pelo volume então é isso beleza? agora que eu tenho as forças de pressão a força gravitacional e tal o que eu vou fazer? eu vou usar a minha segunda lei de Newton né? então vamos colocar aqui de verde aplicando a segunda lei de Newton ao elemento vou ter o seguinte vou ter que o meu elemento diferencial de força tem que ser igual ao diferencial de massa vezes a aceleração do elemento perfeito? essa massa dele vai ser rho dx dy dz então se eu aplico 1 e 2 em 3 1 e 2 vou até colocar aqui para não ficar para ficar próximo né? 1 e 2 seria isso a gente põe aqui embaixo e põe de menorzinho não tem problema não põe no cantinho aqui 1 aqui 2 aqui tira minha cara fica sempre atrapalhando né? vou até minimizar ela foda-se então vou pegar aqui 1 e 2 aplicar em 3 que é a segunda lei e vou ter o seguinte que rho dx dy dz que multiplica a aceleração do elemento vai ter que ser igual a menos o gradiente de pressão menos rho g tem uma coisa meio errada aqui galera rapidinho nessa gravidade que eu falei é a coisa mais simples do mundo ficou faltando uma coisa óbvia né? que é a direção para esse cara direção opa vamos colocar de vermelho é z então aqui também até deixa eu fazer o seguinte para ficar um negócio bem igualzinho ctrl c ctrl v diminui o tamanho tá ótimo então faltou aqui a direção e z perfeito agora não falta mais então menos rho g na direção e z e aqui eu tenho que colocar também o volume do elemento dx dy repara que corta esse cara com esse cara e no final eu tenho uma equação que vai ser grado de p mais rho g é z igual a menos rho a essa é a equação que descreve a nossa física a física do caminhão tanque e a física do liquidificador é importante eu comentar o seguinte que essa aceleração aqui não é a aceleração de uma partícula fluida enquanto ela escoa mas é a aceleração do próprio recipiente no qual ela está contida porque essa física que eu estou aqui investigando com vocês é uma física na qual o fluido se movimenta porque ele está contido num recipiente que se movimenta então quem se movimenta é o recipiente o caminhão tanque é o liquidificador mas o fluido dentro dele vai responder a isso então essa aceleração é a aceleração do recipiente é diferente da aceleração de uma partícula fluida que se movimenta livremente fora de um recipiente como por exemplo uma partícula em torno de um carro em torno de um perfil de uma asa de avião a gente vai ver mais pra frente em detalhes essa diferença a aceleração percebida por uma partícula fluida enquanto ela escoa livremente eu chamo de derivada material do campo de velocidade isso a gente vai ver talvez na aula que vem eu tenho inclusive alguns vídeos já no meu canal gravados que talvez eu peça pra vocês assistirem antes da próxima aula mas isso aí eu vejo no final da aula direitinho bom fato é que essa é a equação que descreve a nossa física então vamos colocar aqui essa é a equação que descreve opa a nossa física agora vamos tentar assim ver que tipo de informação essa equação vai dar pra gente então a gente tem essa equação que é uma equação meio que geral e aonde ela vai recair em alguns casos especiais vamos dar primeiro um número pra ela porque ela é importante equação 4 e vamos investigar aqui alguns casos especiais acho que agora eu posso voltar com a minha cara aqui pra vocês terem a ideia de que existe um professor aqui não é apenas uma voz que fala do além o primeiro caso que eu vou investigar aqui é o caso de um fluido em repouso se eu tenho um fluido em repouso eu não tenho essa aceleração então meu A é zero nisso eu vou recair na seguinte equação é grade de P mais O G é Z é igual a zero bom a única coisa que vai balancear aqui a pressão vai ser a gravidade na direção Z então daqui eu posso concluir que DpDx é igual a DpDy que é igual a zero e que DpDz vai ser igual a menos Rouget ora DpDz é igual a menos Rouget é DpDz melhor ainda se DpDx e DpDy é zero eu posso usar um símbolo de derivada normal porque só varia em Z esse cara é menos Gama se você integra isso aqui você vai chegar na ideia de que P vai ser um P0 menos um GamaZ isso daqui é a própria lei fundamental da hidrostática que a gente estava já investigando aqui nesse curso há um tempão ou seja eu deduzo uma coisa um pouco mais geral que tem que recuperar aquela coisa mais simples que eu conhecia antes então lei fundamental da hidrostática recupera isso daí e tem que recuperar mesmo se você pega um caso mais complexo que não recupera o caso mais simples está errado outra questão assim de um caso especial antes de a gente investigar o liquidificador seria um fluido em queda livre em queda livre quem seria a aceleração da minha equação número 4 o A seria a própria gravidade seria o próprio G que eu posso expressar como sendo menos o módulo na direção EZ se eu estou nesse contexto aqui e está com isso na equação 4 o que eu vou chegar eu vou perceber que o grado de P mais o Rho G é Z vai ter que ser igual a menos Rho que multiplica menos G é Z aqui esse menos com menos dá mais passa para lá e corta com esse cara então vai cortar esse cara com esse e eu descobri que o grado de P vai ser igual ao vetor 0 ou seja Dp Dx é igual a Dp Dy que é igual a Dp Dz que é igual a 0 isso significa o seguinte que a pressão manométrica numa gota de líquido que está em queda livre ela é aproximadamente 0 em toda a gota esse é um efeito de gravidade nula por exemplo na prática a menos da tensão superficial que confere um formato aproximadamente esférico a gota isso é verdade então assim existe uma pequena diferença de pressão entre o lado externo da gota e o lado interno pela tensão superficial que confere a gota um formato esférico enquanto ela cai mas a conclusão que a gente tem é que eu não tenho gradiente de pressão numa gota em queda livre então vamos anotar essas ideias para a gente só pegar e recuperar isso daqui acho que é interessante a gente pelo menos discutir um pouco dar uma viajada aqui nesses casos mais simples antes de partir para o caminhão tanque então aqui eu tenho que a pressão manométrica em uma gota de líquido em queda livre é aproximadamente 0 em toda a gota a menos da diferença da sutil da sutil diferença de pressão na interface vinculada à tensão superficial que confere um formato aproximadamente esférico a gota a gota fazendo com que a pressão em torno dela seja ligeiramente maior que a pressão atmosférica eu estou concluindo pela equação 4 que eu não tenho variação de pressão dentro da gota enquanto ela cai em queda livre é uma consequência da minha equação 4 agora isso não é muito interessante não vamos voltar aqui para um caso mais interessante que é o caso do caminhão tanque então agora voltamos ou voltando ao caso do caminhão tanque que é de fato mais interessante para a gente aqui vamos fazer um desenho desse caminhão para ver como a gente pode investigar esse problema então aqui eu vou até aumentar aqui a minha tela para poder fazer o desenho vou desenhar aqui uma pista opa reta como é isso daqui eu acho que tem alguma ferramenta que fica mais reta isso daqui acabei de fazer um negócio meio que sem querer tá não consigo mais vai ser isso mesmo desenhar aqui umas rodinhas aqui está meu caminhãozinho muito tosco desenhado tipo duas rodinhas foda-se aqui vou desenhar a frente dele caminhão de três eixos aqui se não a parte da frente fica muito estranho venha filho tá bom e esse cara aqui eu vou assumir que ele está tipo fechado fechado aqui em cima e ele tem uma aceleração a aqui pra frente esse a vai ser um a na direção x e aí o que eu vou ter vai ser uma superfície de líquido que vai ter mais ou menos esse formato quando esse cara começa a acelerar tá pra esse caso aqui eu vou aplicar a equação 4 que a gente tinha aqui em cima né então aplicando a equação 4 pra esse caso eu vou ter grade P mais Rho G EZ igual a menos Rho AX EX daqui pessoal essa equação é uma equação vetorial tá então eu tenho uma componente na direção Z pra esse cara pra gravidade tenho uma componente na direção X pra aceleração do caminhão e o grade P tem as três componentes daqui eu vou concluir o seguinte que D P D Y é zero porque não tem nada na direção Y pra balancear a componente Y do vetor gradiente de pressão vou concluir que D P D Z vai ser igual a menos Rho G e vou concluir que D P D X vai ser igual a menos Rho AX todo mundo enxerga isso então olha as consequências que eu vou ter pra esse caso do caminhão aplicando essas conclusões se D P D Y é zero o meu P é um P de X e de Z beleza não varia com Y varia com X com Z é função de X e de Z o meu elemento diferencial de pressão um diferencial total vocês devem ter visto esse conceito em termodinâmica esse cara vai ser cadê aqui D P D X D X mais D P D Z D Z todo mundo enxerga isso eu vou até fazer o seguinte velho eu vou tirar isso daqui colocar mais pra cá pra ficar no mesmo lado assim então esquece ah deixa isso aqui depois eu uso vamos pôr isso daqui aqui pra cá só vou organizar um pouquinho esse quadro aqui pra não ficar muito bagunçado então aqui são as conclusões que eu tenho eu vou também aumentar pra ficar mais fácil de escrever depois eu diminuo beleza e aí repara o seguinte então se a gente coloca esse D P D X e tal que tá aqui eu vou ter que meu diferencial de pressão vai ser D P D X é menos Rho A X D P D Z é menos Rho G então menos Rho G D Z agora na minha superfície livre na parte lá de cima do caminhão eu tenho pressão atmosférica lá em cima ali o meu D P é zero não tem variação de pressão ali todo mundo ali tá na mesma pressão na superfície livre é uma isobárica então se D P é zero eu tenho que menos Rho A X A X A X D X menos Rho G D Z é zero e aí o que eu posso concluir de interessante isso daqui eu posso concluir um negócio muito maneiro que D Z D X D X vai ser igual a menos A X sobre G eu chego numa equação diferencial que expressa que expressa essa reta eu falei que era uma reta que eu formava com essa superfície livre quando o caminhão vem pra cá forma essa retinha pra cá agora eu tenho a equação diferencial cuja solução vai me dar a curva essa reta daqui se você resolve essa equação você vai concluir que o teu Z em função de X vai ser menos A X sobre G multiplica X mais uma constante C1 e aí eu vou considerar pra ficar legal pra gente entender aqui que a minha origem eu vou até copiar esse caminhão aqui de novo rolar aqui embaixo e vou até aumentar esse zoom aqui eu vou considerar que a origem do meu sistema tá bem aqui abri minha canetinha tá bem aqui então aqui eu vou considerar que eu tenho a minha origem Z e aqui X se a origem tá aqui então eu tenho que Z igual a zero em X igual a zero isso me dá pra esse termo de eixos uma constante C1 que é zero e aí pra esse tipo de eixo eu concluo que a minha equação da reta que descreve essa curva Z em função de X vai ser menos A X sobre G esse é o coeficiente angular da reta que multiplica X todo mundo entende? vamos então resolver agora um exercício pra gente treinar a aplicação dessa teoria que a gente acabou de descobrir aqui pro caso do caminhão tanque vamos dar aqui um exemplo pra ficar claro nosso entendimento então exemplo o exemplo é um problema de um aquário que tá dentro de um caminhão ele tá parcialmente cheio e o caminhão ou aquário o aquário tá aberto em cima então ele não pode transbordar e ele tem as seguintes dimensões vamos desenhar aqui esse aquário todo torto mas vocês vão entender pronto esse aqui ele tem aqui 2 metros aqui ele vai ter 60 centímetros aqui vai ter 80 centímetros então vamos colocar aqui as cotas direitinho então 2 metros aqui 0,8 metros e aqui 0,6 metros e aí eu quero que você determine aqui o lance é determinar o peso inicial da água para que ela não transborde não transborde então esse é o objetivo entenderam a ideia tem que falar aceleração deixa eu colocar aqui embaixo isso que eu não coloquei então esse aqui vem para baixo rapaz está tão feio isso daqui deixa eu melhorar um pouquinho melhor eu vou colocar essa forma de texto está muito feio o único dado que falta aqui é o seguinte o caminhão acelera de 0 a 90 km por hora em 10 segundos então a gente pega por exemplo a maior reta que tem ali na estrada e a gente supõe que nessa reta aqui ele vai acelerar de 0 a 90 em 10 segundos para ter uma estimativa da aceleração máxima do caminhão quanto maior a aceleração mais ele vai querer transbordar então você pega um caso crítico extremo para ter uma estimativa e aí agora sim vamos escrever aqui a pergunta determinar o peso inicial máximo de água para evitar transbordamento no transporte então isso aqui seria um exemplo típico de aplicação por uma linha bem simples mesmo vamos resolver ele rapidamente aqui todo mundo entendeu o enunciado está claro então a primeira coisa que você vai fazer aqui vai ser estimar a aceleração do caminhão essa aceleração na direção x ela vai ser os 90 km por hora você vai dividir por 3,6 para dar em metros por segundo esse é o delta de velocidade que você vai ter em 10 segundos esse cara vai dar uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado se z em função de x é menos a sobre a gravidade então menos 2,5 sobre 9,81 vamos considerar esse valor para a gravidade vezes x esse cara vai dar menos 0,255 x aí olha que interessante isso aqui é a inclinação da reta quando você olha para isso daqui suponha que a gente está transportando um aquário nesse sentido então porque isso é interessante vou resolver de duas formas diferentes no caso caso 1 vamos pôr aqui caso 1 a minha aceleração em x está para cá o caminhão está vindo nesse sentido no caso 2 eu vou considerar que ele acelera para cá então eu posso posicionar essa distância maior de 2 metros no sentido do movimento ou posso pegar o aquário e virar ele de lado e transportar esses 0,6 no sentido do movimento isso vai mudar o tanto de água que eu vou poder colocar no caminhão vamos resolver para os dois casos aqui vamos começar pelo caso 1 então no caso 1 a direção x é essa no caso 2 a direção x é essa entenderam a ideia do caso 1 e 2? é como eu vou posicionar um aquário no caminhão assim ou assim ele está vindo para cá o caminhão eu posso estar com os 2 metros alinhados aqui ou os 0,6 alinhados aqui vamos considerar o caso 1 então se você olha para essa figura aqui no caso 1 cadê? no caso 1 esse cara aqui é 2 metros no caso 1 esse cara aqui é 2 metros no caso 2 esse caso aqui esse cara aqui é 0,6 metros então se eu estou com 2 metros eu tenho já o coeficiente angular vamos ver o valor máximo deixa eu pôr aqui de preto bem fininho essa distância aqui é o que eu vou chamar de delta z máximo é o máximo que ele vai baixar ali é o valor de z para quando o x vale 2 beleza? então vamos ver quanto que vale esse cara aqui z x igual a 2 metros esse cara vai valer menos 0,51 metros agora repara o seguinte isso aqui é uma coisa que é fácil você errar na prova questão é muito simples mas sempre tem como errar aqui está o caminhão aqui está a minha superfície livre eu já descobri que essa distância aqui nesse caso 1 vale 0,51 metros agora esse caminhão quando ele começou ele estava com esse daqui de superfície livre estava reto então esse 0,51 é metade disso para baixo e metade disso para cima esse tamanho aqui é o tanto de água que eu vou ter que deixar abaixo da minha superfície inicial para quando ele acelerar com essa aceleração não vier a transbordar perfeito? é metade dos 51 centímetros porque 51 é o total da parte da frente e a parte de trás do tanque metade disso é o que eu tenho que deixar abaixo da superfície livre com ele parado para quando ele estiver acelerando não vier a transbordar está claro? então esse cara aqui ele vai ser 0,51 sobre 2 que vai dar sei lá quanto vai dar vai dar 25,5 né? é 0,255 então a altura o volume inicial para o caso 1 vamos colocar aqui assim caso 1 tem que ser igual tem que ser igual a 0,8 menos 0,255 que multiplica 2 que multiplica 0,6 e aí esse volume inicial do caso 1 vai dar vai dar 0,654 metros cúbicos que vai dar aproximadamente 654 quilos se você tivesse no caso 2 a coisa ficaria muito simples é só você substituir ao invés de 2 aqui na direção x você vai substituir 0,6 porque no caso 2 ele está alinhado na direção principal com esse 0,6 você pagaria esse daqui o volume inicial no caso 2 seria 0,8 menos z avaliado em 0,6 sobre 2 que multiplica 0,6 que multiplica 2 isso aqui vai dar um outro volume inicial se eu alinho o meu caminhão nessa direção que vai dar 0,8 3 7 6 metros cúbicos que daria aproximadamente 837 6 quilos então é muito interessante porque se você alinha o aquário a direção mais comprida na direção do caminhão você consegue transportar sem transbordar 650 quilos mais ou menos se você coloca ele tipo de lado assim você transporta 200 quilos a mais sem transbordar agora se você coloca um aquário gigante de lado você vai gerar vários acidentes na rodovia no transporte você vai andar com um caminhão assim em X rebocando todo mundo que ele vê pelo caminho é pouquíssimo seguro não rola de fazer mas teoricamente você conseguiria transportar muito mais água sem transbordar simplesmente reposicionando o teu aquário numa outra orientação principal em relação a direção da aceleração do caminhão tá clara a ideia galera maravilha então agora são 9h20 vamos ver eu acho que dá tempo ainda de a gente investigar rapidamente aqui o caso do liquidificador pelo menos assim formular então antes de fechar a aula agora vamos investigar o problema do liquidificador que é um pouquinho mais interessante então vamos agora investigar o caso do liquidificador parece um mistério o caso do liquidificador qual é o caso? o caso é ele girando e o que acontece com o fluido dentro dele esse é o caso a ser investigado esse é o mistério a ser resolvido então no caso do liquidificador a gente teria aqui um desenho vamos colocar aqui nosso recipiente vou pôr aqui no centro do meu sistema de eixos opa esse cara vai ser Z esse cara vai ser R esse maluco vai formar uma curva assim sei lá cara é muito difícil desenhar uma parábola aqui mas foda-se é isso e agora eu vou pegar uma linha menor e desenhar só um eixo de simetria aqui para indicar que esse cara vai girar com velocidade angular ω em torno desse eixo de simetria nesse contexto aqui eu vou usar um sistema de coordenadas cilíndricas porque ele é mais conveniente então aqui eu vou ter uma teta que vai ser igual a uma Z que vai ser igual a zero eu não tenho aceleração em Z e nem em teta eu tenho aceleração em R aceleração centrípeta e a minha aceleração em R que importa vai ser menos ω² vezes R lembra do V² sobre R se V é ωR vai dar ω² vezes R e esse menos é porque uma partícula fluida fazer uma trajetória circular ela tem que estar sempre sendo puxada para o centro para manter essa curva circular então é negativo porque aponta para o centro é como se fosse mais ou menos a mesma ideia dos planetas que giram em torno do Sol tem que estar sempre sendo puxados para o Sol para poder continuar fazendo uma órbita que no caso não é circular é elíptica mas que mantém esse movimento em torno de algo então é negativo por esse sentido aceleração centrípeta tem sempre uma coisa puxando a partícula para o centro para evitar aquela escape e mantenha uma trajetória circular e aí se a gente pega a equação 4 lembrando a equação 4 que fala que para esse contexto eu tenho que ter um balanço entre o grade P mais o termo de gravidade e esse cara vai ter que balancear menos Rho vezes A quem é a única aceleração aqui desse cara é esse maluco aqui então o que essa equação vai me levar é a ideia de que dP dT é zero não tem nada em T acontecendo dP dz vai ser igual a menos Rho g vai ser legal porque nesse caso eu vou ter um balanço entre gravidade e aceleração centrípeta balanceando o campo de pressão ali então fica um pouco mais interessante e dP dr vai ter que balancear Rho ômega ao quadrado r porque é a única componente que vai entrar aqui caralho aqui então disso eu posso concluir que o meu diferencial de pressão vai ser dP dr dr mais dP dz dz isso me leva a um diferencial de pressão que vai ser Rho ômega ao quadrado r dr menos Rho g dz na superfície livre eu tenho pressão atmosférica então dP é zero e a minha consequência de dP c zero na superfície livre acho que é daqui embaixo vai ser o fato de que minha curva vai ser regida pela equação diferencial dZ dr igual a ômega ao quadrado r sobre g se eu integro isso daqui uma vez eu vou ter que z em função de r vai ser ômega ao quadrado r ao quadrado sobre 2g mais uma constante c e aí o que eu vou ter é o seguinte eu vou pegar essa figura aqui para descobrir a minha constante integração e vou chamar essa distância aqui de H C o H do centro então se eu translado o meu sistema de eixos melhor em vez de colocar aqui embaixo assim eu acho que faz mais sentido eu colocar ele lá em cima deixa eu ver como é que eu organizo isso não acho que pode pôr aqui embaixo mesmo a minha superfície livre para eu determinar quem é a constante C basta que eu afirme o seguinte que Z deixa eu pensar como é que eu vou colocar isso daqui velho quando R for igual a zero esse cara vai ter que ser igual a é isso mesmo Z para R igual a zero vai ser igual a HC e daqui eu vou concluir que esse cara vale C então para a superfície livre está certo eu vou ter a seguinte equação para essa curva Z em função de R vai ser igual a HC mais ω² R² sobre 2G beleza aí agora vem uma questão operacional de engenharia que vai me demandar a necessidade de ter que ter alguma correção para esse cara para eu poder correlacionar esse HC com H0 que seria a altura inicial e aí para que isso fique claro o que acontece quando você começa a girar o liquidificador esse cara inicialmente ele estaria sei lá aqui em uma altura H0 você começa a girar esse cara vai descer um pouquinho e subir um pouquinho ele desce no centro e sobe nas laterais você não sabe HC o que você sabe é H0 o que você quer estimar é quanto eu posso pôr inicialmente antes de ligar o liquidificador para que quando eu ligar ele a uma velocidade angular ômega ele não transborde então o HC você não faz a menor ideia dele porque ele vai ser resultado do quanto esse cara está girando o que você sabe é o H0 então vamos tentar modelar modelar aqui o HC em função de H0 em função de H0 porque isso vai ser importante para a gente aí deixa eu pegar isso daqui e definir uma outra cota que é essa distância aqui que eu vou chamar de R então esse cara seria o R você repara o seguinte o volume aqui não pode mudar então o volume inicial de água tem que ser igual ao volume depois que ela subir um pouquinho se não transbordar tem que acontecer isso então eu vou usar essa ideia geométrica para modelar H0 em função de HC beleza? e aí eu vou escrever a seguinte equação que eu quero que vocês reflitam para ver se ela faz sentido para vocês estou aqui embaixo deixa eu pôr aqui vou colocar aqui um bloco assim então aqui vou colocar modelando HC o volume que eu tenho inicialmente seria o seguinte o volume de água π R² H0 o volume que eu vou ter depois que ele começa a girar tem que ser o mesmo vai ser integral de 0 até R de 2 π R Z DR o que eu estou integrando aqui galera veja πR² é a área de baixo multiplico pela altura eu tenho o volume desse cilindro estou fazendo a mesma coisa para o meu paraboloide de revolução então em vez de uma altura H0 é uma altura Z local que varia em cada ponto ao longo de R e eu tenho essa curva aqui eu tenho a cara disso aqui 2πRDR é um elemento de área se eu integro 2πRDR vai dar πR² então eu estou integrando esse volume abaixo da minha parábola que é esse parabolóide de revolução o complementar do parabolóide de revolução na verdade que seria esse cilindro menos o parabolóide que é o que tem abaixo dele e esses volumes tem que ser iguais se eu não tiver transbordamento todo mundo entende essa equação aqui? sim ou não? professor ali na na equação do da integral no Z não tinha que ser o HC não? não porque eu vou entregar cada ponto Z que varia ao longo de R o HC é só o valor de Z no centro ao longo de R o Z vai ter outros valores então se eu quero pegar o volume inteiro abaixo da curva eu tenho que pegar tipo cadê? todos os Z aqui esse oh caralho eu esqueço que esse negócio está um pouquinho pequenininho eu tenho que pegar todos esses caras aqui esse Z aqui esse Z aqui esse Z aqui porque o Z varia ao longo de R se eu quero o volume abaixo dessa curva eu tenho que pegar o Z local o HC seria só o valor no centro aqui eu entendi achei que já estava analisando o HC não o HC ele vai entrar dentro da expressão de Z aqui na integral aqui nesse Z aqui vai entrar o HC porque ele está aqui também que é o valor no centro mas eu tenho que pegar todos os valores locais dele que variam ao longo de R para igualar esses volumes e descobrir uma relação entre HC e H0 esse é o rolê que eu estou buscando aqui tá então vamos integrar vamos integrar esse aqui é um trabalhinho mas bora nessa esse cara vai ser igual vou pôr aqui 2π então 2π sai para fora a integral de 0 a R de R que multiplica Z então vai ser RHC mais ω² R ao cubo sobre 2G DR isso vai ser igual a 2π que multiplica HC R² sobre 2 mais ω² R R a 4 sobre 8G avaliado de 0 a R isso vai ser vou dar o seguinte vamos lá vou repetir aqui o lado esquerdo πR² H0 vai ter que ser igual então a 2π que multiplica R² HC sobre 2 mais ω² R a 4 sobre 8G o π corta com π aqui eu vou colocar então o R ao quadrado em evidência o 2 então 2R ao quadrado em evidência aqui eu vou ter HC sobre 2 mais ω² R² sobre 8G é isso mesmo aí esse R² corta com esse R² e daqui eu vou chegar em uma expressão que fala que o H0 vai ser igual a HC mais ω² R² sobre 4G e aí o HC que aparece na minha expressão inclusive vamos fazer o seguinte vamos dar um número para aquela equação ali deixa eu ver caralho tem tempo que eu não mego alguma coisa né 4 velho eu não sei se eu usei o número 5 mas eu vou usar agora então essa aqui vai ser a equação número 5 e aí eu vou ter uma equação aqui para HC o HC vai ser então H0 menos ω² R² sobre 4G isso vai ser a equação 6 e eu vou tacar 6 em 5 e eu vou ter uma expressão finalmente para o meu Z em função de R em termos de coisas que eu consigo quantificar né isso vai ser H0 menos ω² sobre 4G que multiplica R² menos 2R² e aí galera para finalizar a aula de hoje eu vou passar para casa um exercício bem simples vocês quebraram a cabeça é bem simplesinho mesmo com essa questão de rotação e tal que é o seguinte para casa vamos pôr aqui no cantinho letra menor 12 texto então para casa estime a velocidade máxima de rotação de um liquidificador de 0,6 metros de altura é o recipiente o container o cilindro tem 0,6 metros e 0,2 metros de diâmetro contendo um líquido em seu interior preenchido até uma altura de 0,5 metros eu quero saber quantos RPM tá um pouquinho assim vou voltar de máxima de rotação em RPM então eu te falo os seguintes dados deixa eu só fazer o seguinte tá muito apertadinho aqui deixa eu colocar esse aqui um pouco mais para baixo então eu te dou pouquíssimos dados é um liquidificador de 0,6 metros por 0,2 metros de diâmetro que tem dentro um líquido até 50 centímetros de altura qual que é a velocidade máxima que eu posso gerar esse cara sem transbordar é isso quantos RPM 100 RPM 500 RPM é isso beleza vocês vão usar essa equaçãozinha aqui de Z de R um pouquinho de geometria e vão estimar isso daqui e da aula de hoje é só isso que eu tenho para falar para vocês eu vou salvar isso daqui já o PDF e vou mandar no grupo da turma do WhatsApp pessoal do YouTube que está vendo a gente obrigado pela presença e até a próxima aula um beijo para vocês eu vou encerrar aqui a minha gravação